No último episódio de Primalcraft, pro vídeo de hoje eu estou com a seguinte ideia E se a gente domasse um leão selvagem? É, é Ué, pegamos um coelho? Pantufa vai ser o nome A gente pegou um coelho Legal Pantufa Beleza, beleza, beleza Temos um leão Ah, eu não sei o que nome por nele Calma, calma Ó, nós tem a pantufa que é o nosso coelho, né? Vai ser Jubinha ele, porque eu acho que ele vai ser um leão que vai ter uma juba da hora Beleza, nasceu Jubinha Fala galera, beleza? Eu sou o Lajota e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Primalcraft Ó a lança, ó a lança, ó Eita, não é que foi mesmo? Uma série linda, maravilhosa, que pra minha felicidade, vocês estão amando tanto quanto eu no canal Isso é bom demais, gente, tô muito feliz fazendo os vídeos Gente, antes de qualquer coisa, sim, hoje nós vamos enfrentar o chefe dos nativos E pra quem não tá ligado, quem é o chefe dos nativos, eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês Pô, pra quem não sabe, o chefe dos nativos Ó, começou É nada mais, nada menos que o cara que tá na torno daquela vila ali nos atacando Enfim, vai ser uma coisa difícil, mas eu boto fé que a gente vai conseguir Mas antes de a gente continuar com o vídeo, eu gostaria de lembrar a seguinte coisa Esse vídeo está saindo em modo estreia Significa o quê? Se você tá aqui na hora que tá saindo o vídeo, que é todo dia às 11h30, você tá vendo ar vivo com todo mundo Então é o seguinte, isso não é uma live, é um vídeo e vocês estão vendo todo mundo junto Então pra provar que tá todo mundo unido agora, vai o seguinte, desce todo mundo aqui no vídeo e deixa o gostei em 3, 2, 1 Deixa o gostei, eu vou deixar porque eu sempre tô nas estrelas assistindo junto com vocês, hein Enfim, falei, falei, falei e já ficou de noite Enfim, do último episódio pra esse aconteceu algumas coisas Um, eu tive que fazer uma mini jaula aqui com diesel pra pantufa Gente, a pantufa é louca, ela não para, ela não para Se eu deixar a pantufa 2 segundos quieta, daqui ela vai pra lá, a pantufa não para Então eu fiz essa casinha aqui pra ela, depois posso fazer uma casinha maior Só pras horas que a gente não poder ficar com ela perto em alguma hora que for perigoso Daí eu queria deixar ela por aqui Outra coisa é que o nosso leão, o Jubinha, já cresceu Olha o tamanho do Jubinha, gente Ó, o Jubinha tá gigante Você ficou muito lindo, tá bom, filho? Ficou lindo, ficou lindo Gente, quem gosta do Jubinha, comenta com o coração agora aí no vídeo Enfim, por mais que agora eu queira fazer uma casinha pro Jubinha e pra pantufa Temos outras coisas pra fazer que hoje o bagulho vai ser louco Como a gente vai ter que derrotar o chefão dos nativos, a gente tem que se preparar Porque a gente tá extremamente fraco E como vocês podem perceber, uma coisa que a gente sempre tá tendo problema É a própria água do jogo Então, ó, vamos começar aqui já esquentando um pouco de água Dá pra colocar esse aqui do Teasel? Não dá, né? Ó, deixa esquentando as nossas águas aqui, né? Vamos dar um peixe pro Jubinha também? Jubinha, tô E como vocês podem ver, toda hora eu tenho que pegar esses três frascos de água Encher, voltar, esquentar E isso não tá dando certo Então hoje, vamos dar uma pequena evoluída na nossa vida Eu tava dando uma olhada aqui Um item que pode ser bom é esse Wack Barrel Com ele, a gente pode colocar... Ele é um barril, né? Então a gente pode colocar água purificada nele A gente pode só chegar e tomar Então, ó, vamos ver se a gente consegue fazer ele Que eu não usei A gente tem todos os recursos que precisa Na real, é só laje, né? Então nós vai ter De laje nós entendemos Eu sou lajota, se eu não entender de laje, tá difícil Bom, vamos colocar um barril aqui E outro... Aqui, ó Aqui ficou legal Dá pra colocar água aqui assim? Ó, deu! Que legal! Mas, né? Não vamos fazer assim que nem ferramo Que vai demorar muito Tava pesquisando também, gente Eu acho que a gente tem uns itens aqui Aqui, ó Com as nossas bolas de argila A gente pode vir aqui, ó Na crafting table Pode fazer um balde Se a gente pegar esse balde aqui de argila Vamos fazer até mais um Pegar esses dois baldes Botar aqui, ó Botar madeira pra esquentar os baldes Ele vai virar um balde de argila endurecida E isso é bom Pode anotar que isso é bom E pronto Com esses dois baldes A gente vai pegar água Vamos ver se dá pra esquentar água aqui Senão a gente só põe ela no barril aqui E vai purificando Mas vamos descer lá pra testar Ah, aliás Eu ainda nem tive tempo de agradecer vocês, né? Gente, todos os vídeos A gente tá pedindo a meta de 5 mil likes E tá batendo, tipo, o dobro Então, caraca Gente, valeu de verdade Então, pro vídeo de hoje Vou aumentar a meta A meta do vídeo de hoje Vai ser 6 mil gostei Será que pega? Então, ó Quem não deixou o gostei ainda Aproveita, desce aqui Deixa o gostei Se você tá vendo esse vídeo aqui E você não é inscrito Aproveita também Se inscreve no canal Ativa o sininho E bora aí com a hashtag Lajota500k nos comentários, beleza? Eu sei que, tipo Tamo no começo do ano Tamo no terceiro mês Só que, gente Primalcraft está sendo a série Que eu tô tendo mais felicidade De gravar nesse ano Eu tô muito feliz gravando Isso é muito legal Vocês não tem noção Enfim, aqui, ó Pegamos dois bar da água, né? Vamos subir ali, ó E vamos ver se vai dar Pra colocar certinho eles Minha primeira tentativa É você colocar ele aqui Vai funcionar? Uh, vai Dá pra colocar outro? Não, outro não dá Ó, ele é um balde de argila Endurecida com água E, ué? Não, assim, não Assim não é bom Caraca, gente Ele perdeu a água Aí, aí não é bom Então, você vai ter que fazer Um barril Pra colocar a água do rio E o outro Pra colocar a água purificada Aqui, ó Mais dois baldes aqui E, ó, tamo enchendo aqui Nossa, e a água purificada É bem mais bonita, né? Pronto Acho que deu bom Outra coisa que nós vamos Ter que fazer também Deixa eu ver se tem até Aqui nesse baú É, não tem A gente vai ter que descer ali, ó Na mata E vamos ter que pegar a árvore Bom, outra coisa Que tá faltando na nossa vida também É madeira pra fazer baú Pra guardar nossos itens Tipo, eu sei que a gente tem pouco item Mas só o fato de não conseguir Guardar eles Já atrapalha muito E também aproveitando Que agora a gente tem como Conseguir mais água E, tipo, vamos supor Se eu quiser Eu posso encher um barril de água Eu vou precisar De combustível Pra esquentar ele Aliás, o que que é isso daqui? Eu vi vocês comentando no vídeo Mas eu não sabia o que que era Tem palha Tem madeira Osbal É uma casa Olha, ele tem umas ferramentas Aqui de madeira Ah, eu vou levar as ferramentas Mas que eu já tinha de flint Eu vou levar Bom, ele tem umas mudas De umas árvores Que a gente não plantou aqui ainda Vamos plantar também Pra ter mais variedade de árvore Nossa, olha o tamanho Daquele formigueiro, gente E de resto Eu só tenho uns livros aqui Que não sei o que que é não Acho que é uns livros Que ensinam como usar Esse mod aqui Enfim, gente Seguinte, eu vou pegar Esse baú aqui, olha Eu vou levar os baús Pra gente economizar As madeiras que a gente Vai ter que gastar Pegando o baú Acho que vai ser uma ideia boa E vamos quebrar essa casa também, né? Olha, tem mais madeira aqui embaixo Imagina ter um baú secreto aqui Mas acho que não vai ter não Caraca, o tempo passou tão rápido Que a gente nem percebeu Que já tá de noite, gente Ó Um aminguante isso aqui Seguinte, vamos passar aqui no rio Vamos mexer nossos baldes da água E vamos pra casa dormir já E desaparecer algum bicho Querendo tacar nós É só a gente soltar o jubinho O jubinho protege a gente Ó o primeiro mardito ali Ai, não Eu errei E agora? Não Calma aí, gente Calma aí, não quero morrer não Tá, os esqueletos estão ali Eu posso dar a volta por aqui Tá, aquele ali não viu a gente Tá, ele foi pra longe Bora pra casa Vamos dormir, vamos dormir Vamos dormir que ele queima com o sol Boa Conseguimos Agora pega minha lança aqui Ó, jubinha Se vê que eles são de graça Vai te botar pra matar eles Vai, jubinha É, o jubinha não matou ele Mas ele ajudou pelo menos Ele, ele, ele distraiu E ó, ó Droppou o capacete Ah, vai segurando Roubamos o capacete de esqueleto, né, jubinha Ó, o jubinha ajudou sim, ó Pra quem duvidou dele, ó Não, jubinha Jubinha Meu Deus do céu, gente Cadê o jubinha? Meu Deus Calma, calma Eu tenho peixe, jubinha Calma Desculpa Meu Deus Gente, o jubinha ficou preso no bloco Nossa, eu tomo uma água aqui pra acalmar, gente Calma aí Meu Deus Enfim Como eu tava falando pra vocês daqui A gente precisa arrumar mais coisas aqui na nossa casa Uma delas Eu vou colocar um baú aqui Um aqui E um outro aqui Só pra gente ter espaço pra guardar os itens que a gente usou aqui nas nossas coisas E continuando aqui O que a gente vai precisar agora É nada mais, nada menos Do que uma fonte de carvão Pra gente ter um montão de carvão Pra gente poder fazer um montão de água purificada Bom, pelo menos eu tenho bastante madeira, né O negócio agora é Eu vim aqui nessas madeiras E vamos fazer todas elas virarem aquelas tábuas lá de fazer carvão Pera aí Aqui, ó Vamos fazer aqui, ó 25 madeiras Eu acho que vai dar o suficiente Caraca, deu bastante aí, ó E o bloco nem gastou fome e nem sede nossa praticamente Tá, deu 10 madeiras Beleza Tem a nossa pá aqui pra pegar dirt E tem o nosso fireball pra poder acender No pior dos casos, a gente acende uma tocha Eu tenho alguma outra tocha aqui ou não? Bom, o nosso fireball vai dar conta Que isso? Ah tá, é o... É a colmeia Que susto Na real, vamos ali mesmo Quando a gente botou as madeiras Porque ele já vai estar sem grama, né Nossa, a gente anda bem devagar nessa madeira aqui Oh meu Deus Deu errado isso daqui Eu acho que o certo é fazer com tocha mesmo, gente Agora é só esperar Para de sair partícula aqui E a gente vai ter os carvões E sempre tem um ou outro que demora mais Não sei se vocês já perceberam também Mas, caraca A gente tem 59 carvões Gente, isso foi muito bom Bom, eu tô com o sentimento que esses dois aqui vai demorar Então eu vou subir e mimir É, ainda tá sendo a massa dos dois Então agora nós comemos a nossa barata aqui E a gente espera, né Caraca, hein Demorou Demorou, mas foi, gente Aproveitei que arrumei meu inventário E, gente Para comemorar Que a gente está com mais de um pack de carvão Eu vou nada mais, nada menos Que dá uma time-lapse bonita para vocês Deu enchendo aqui de água Aqui já está quase cheio Na real, eu vou encher aqui com vocês E depois eu vou fazer uma time-lapse Esquentando todas as águas E enchendo aqui também Porém, aqui eu vou encher com vocês Porque a time-lapse buga quando vai para longe Ah, e gente Estava pensando aqui também Uma coisa que seria bom Para a gente poder enfrentar o chefe dos nativos Seria o arco e flecha Porque assim É, eu acho que as flechas não devem ser tão cara de fazer Ó, uma flecha dá para fazer com flake de Flint Point Que é fácil de fazer Com graveto Que também é fácil E com uma pena Querendo ou não É uma coisa fácil E cada um craft desse Dá quatro flechas Então, tipo Ah, eu acho que tipo São umas 30 flechas Já dá para matar o chefe dos nativos, né O único problema É que eu tenho que tomar muito cuidado Para não morrer Eu não lembro Se a gente tem uma vida ainda Ou se a gente tem duas Ou se a gente está na última Eu não lembro quando eu morri Eu já esqueci Eu tenho que jogar como se fosse literalmente a minha última vida Porque pode ser que eu morra aqui no jogo e acabei Eu não lembro Ó, encheu, encheu, encheu Então, gente Sejam bem-vindos A uma time-lapse enchendo água E depois A gente vai fazer os últimos preparativos Para enfrentar o chefe dos nativos Pronto Agora que a gente resolveu Um dos nossos maiores problemas Que era a falta de água Que, por sinal, agora tem muita água Ainda bem, né Vamos atrás de mais um formigueiro E vamos quebrar esse formigueiro Assim a gente vai ter um montão de inseto E a gente vai ter comida novamente Que está acabando Mas antes Vamos fazer outra pá E outra flint ratat Porque está acabando essa daqui também Vamos ter que fazer twine, né De novo Flint twine Boa A flint ratat foi Agora a pá Não sei se vai ter as coisas Vai faltar um graveto Tá bom Um graveto nós conseguimos Aqui, olha Se é um graveto Nem vai precisar Boa Agora temos uma pá reserva Um flint ratat reserva E eu queria fazer umas lanças também Mas é flake de flint point, né E dois twines Tá, tá, tá Pera, pera Temos 15 twines E agora dá para fazer quantas? Fazer mais graveto, né Tá, pelo jeito Não pode ser o twine daquele mod Tem que ser o twine do outro Então a gente vai ter que pegar Esse flint fiber E fazer aqui, ó Um montão de twine Do mod padrão Porém Ainda não vai servir Esse flake de flint Tem que ser o flake de flint point Que eu pego o flake de flint E bato Então eu pego esse flake de flint aqui E foi Beleza Vamos conseguir fazer aqui com isso Uma, duas Fizemos quatro lanças Ah Eu acho que quatro lanças está bom Agora é só a gente descer então E quebrar os formigueiros Ih, tá de noite Calma aí Vamos daqui a pouquinho, né Gente, eu acho que quebrar o formigueiro É uma tarefa um tanto quanto fácil Eu acho que eu vou levar a pantufa Acho que não vai dar problema não Vamos, pantufa Vamos dar pro Jujuba primeiro Bom dia, Jubinha Vamos estar, Jubinha Eu chamo ele de Jujuba sem querer Vocês viram? Ó, aqui tem um formigueiro Mas eu não vou quebrar o formigueiro Do lado de casa não Ele é bonito Vamos mais pra cá Daí a gente pega com o formigueiro de lá Vamos até ver Se os nossos negócios de pesca Pescou alguma coisa, gente Calma aí Aqui pescou um peixe Apagou só Acho que eu tinha no inventário E aqui não pegou nada Bom, a pantufa continua com a gente Então tudo certo E ó, já temos um formigueiro aqui Vamos já quebrar esse mesmo Ó, isso é talhada vindo Ah, gente E vocês estavam falando nos comentários do vídeo Que isso daqui não é um isqueiro É uma pederneira E tem diferença É sim uma coisa primitiva Então eu posso usar Como vocês estavam falando Então, ok Eu vou usar mais vezes Então a pederneira Que eu não sabia mesmo, gente Caraca Vocês são mó inteligente, ô Mas aí Quem sabia que era uma pederneira Da idade da pedra E não um isqueiro Comenta aí agora Fala, fala Fala assim, ó Eu sabia Fala, eu sabia Porque eu não sabia Nossa, deu pouco inseto, gente Acho que eu vou quebrar mais um Beleza, quebramos E ó, agora deu mais Estamos com um pack e 35 Eu acho que já vai ser o suficiente Vamos pra casa Eu só vou aproveitar aqui Pegar duas caninhas de açúcar, né Deboaça Vamos aqui já guardar, né A jujuba Pra evitar problemas Pra guardar a jujuba, gente A gente aperta shift Juba não é pantufa Eu errei o nome dela lá Ficou triste, foi embora Pera, não, não Eu vou relogar Sempre buga Vou relogar Ok, eu reloguei E ela não tá aqui Ok Tá, pelo menos a gente não veio de longe Dá pra eu refazer meu caminho até aqui de boas Achei ela Meu Deus Gente, eu sei que vocês estão vendo tudo lagado Mas é que eu não sei o porquê Quando tem aquele imóvel ali, ó Aquele baby whoo Tudo que tá Sempre que eu olho pra ele, laga tudo Vocês viram? Eu saí da tela dele Ó, já deslagou Lagou de novo ele pra ele Então o negócio é Vamos embora E não vamos virar pra ele Daí tá de boa Só que dessa vez Vamos com a pantufa na nossa cabeça Assim, com a nossa certeza Que ela tá em casa Pronto, fia Tá tudo bem agora Agora ela subiu por bug Deixa eu relogar de novo Aí, ó Agora vem aqui, ó Shift click nela Ela faz esse barulhinho Mas ela não tomou dano não, tá gente? Eu vim aqui, ó E shift click aqui Pronto Caraca, valeu muito a pena Fazer esse bagulho de água, gente Aliás Jubinha, eu trouxe um peste pro cê, fio Tó Eu fico triste de prender Ele só que ele some Se eu não prender E eu quero que eles fiquem comigo Se alguém tiver alguma ideia boa Do que fazer Comenta aí no vídeo pra mim, por favor Enfim Temos comida Temos água Agora vamos lá Quebrar um pouco de argila Pra gente poder fazer as flechas Pro nosso arco Aliás Antes de eu ir lá pegar os negócios Deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês O arco que eu quero fazer É o Yelbow Não é o do Primal Core É o do Kitsu Forgecraft Que é o mod mais de arma E pra fazer os dois É literalmente a mesma coisa Eu preciso de três Yelstick E um Sikic Cordage O Sikic Cordage Dá pra fazer com Com esse negócio Que a gente arranca dos bodes Eu acho que a gente também Tem até o suficiente pra fazer Quer ver? Não Vai faltar um ainda Vai faltar um Vai faltar mais uma linha Mas a gente pega lá os itens no caminho E também Yelstick Que pra fazer Yelstick A gente tem que achar Yellog E daí a gente cortar a árvore O problema é achar Essa Yellog Enfim Vamos ter que dar uma exploradinha Aqui no mapa E é por isso que a gente pegou Tanta comida E também Eu fiz alguns vidros Enquanto fazia a timelapse aqui Porque com isso Eu posso vir aqui tudo Fazer mais potes E com isso Ter mais água Agora sim Vamos atrás da nossa Yellog Na real Eu acho que eu até sei Onde pode ter É pra trás dessa montanha aqui Lá naquela árvore Que a gente iniciou a série Naquela ilha lá Lembram? Quem lembra aí Comenta aí pra eu saber Ah gente Eu guardei o negócio Que arranca aqui o couro deles Não, tá de boa Ó Depois eu vou ter que ir lá em casa E pegar os negócios E voltar aqui Arrancar o pelo deles Mas deixa pra depois Agora a gente vai ali Naquela floresta Ver se tem a árvore Que a gente quer Uou Essa árvore aqui é toda estranha Será que é ela? Ironwood Log Vamos pegar Por que não? O que dá pra fazer com Ironwood? Fazer foqueira Dá pra fazer um arco de Ironwood Dá pra fazer uma flecha Com um inseto que deu cegueira, gente Mano, tá pensando Que dia que eu peguei A madeira de Ironwood Dá pra eu ver Se eu achar ideal Fazer um arco de cada E testar Vai que tem alguma diferença Isso aqui é de fruta, né? Não, eu quero Quero madeira de Yel mesmo Tomar uma água aqui já, né? Na real Agora eu vou tomar água do rio Tá Aqui só tem madeira da selva Gente, olha Tem uma vila ali Se você quiser, gente Eu posso ir na vila No próximo vídeo, hein, mano Comentem aí Caraca, que da hora Olha o creeper ali Tá bom Gente, seguinte Tá de noite já Tô com medo De algum bicho atacar a gente Vou continuar procurando Essa árvore só mais um pouco Se eu ver que não vai dar, mano Eu vou embora Ó, gente, outro leão Tem um leão macho e um leão fêmea ali Eu não vou chegar ali perto nem ferrando Olha Tem um guaxinim Que fofo Que esse negócio aqui, gente Olha Umas estruturas aqui Caraca Essa árvore tá sendo muito mais difícil De achar do que eu imaginava Tá, vamos parar um pouco aqui Nossa exploração E vamos pegar Um pouco de cascalha aqui, gente Só que com muito cuidado Porque se qualquer coisa aparecer Nós temos que correr daqui Pausa pra olhar Pausa pra olhar É muito importante A gente tá olhando toda hora, galera Porque tá a nossa última vida Se eu não me engano Então se eu morrer Vai dar ruim Até porque eu nem sei onde eu tô Então voltar pra cá Pra pegar os itens Vai ser um inferno Tá, pegamos bastante já E bom Sinceramente Eu não tô achando nada Eu vou voltar pra casa, gente Enfim, a parte boa É que sai esqueleto A parte boa É que eu sei que se seguir esse rio aqui Ele vai dar volta na montanha E vai dar no outro rio Que é perto de casa Eu espero Tomara Mas sem esqueleto, por favor Que meu Deus do céu, né Tá, ó Aqui é o rio das armadilhas Eu acho É, aqui é o rio das armadilhas Então ali é a nossa casa Tá, tá, tá A chama Aqui é onde a gente pegou pedra Da primeira vez Beleza, deu bom Chegamos vivo em casa Meu Deus Tá, beleza galera Seguinte Tá chegando a hora Da gente resolver nossas coisas Só falta eu ir lá Pegá-la dos bichos E depois disso Eu já vou estar pronto Pra ir atacar O chefe dos nativos Pra ser sincero Eu ainda nem sei O que esperar do chefe dos nativos E muito menos Daqueles nativinhos Que tem perto dele, né Então Eu tô com um pouco de medo Não vou mentir Que eu tô extremamente feliz Que o esqueleto Dropou esse capacete de cor aqui Eu acho que ele pode ajudar A gente muito nessa batalha Enfim A única coisa que eu espero É que dê tudo certo Estamos aqui em casa Vamos fazer o nosso Ironwood Ball Vai faltar os gravetos De Ironwood, né Óbvio, né E agora Só fazer o arco Foi Boa Próximo passo é fazer flecha E pra fazer flecha É de flake de flint point Ou de flint point Então vamos pegar nossos flecha Vamos bater todos Pra ver se vai dropar bastante Boa Deu 17 flechas de flint Vai dar pra fazer quantas flechas Com isso Se bem que pra fazer as flechas Precisa de pena, né Tá Não é esse tipo de flint É o próximo Beleza Foi Conseguimos fazer 13 flechas E eu vou tentar pegar um pouco mais de pena Mas antes eu gostaria de testar O nosso arco Bom Vamos dar uma volta por aqui E ver se a gente acha uma galinha A gente pode testar nela mesmo O arco já Seria bom testar numa galinha Porque se a gente derrotar ela A gente já vai conseguir mais pena Pra fazer mais flechas Caraca, gente Olha isso É um rinoceronte Bom Obviamente eu não vou chegar perto dele Mas Eu queria mostrar pra vocês Porque é a primeira vez que eu vejo Eu nem sabia que tinha Que da hora E ó Tem mais aqui Tem vários E tem mais uma daquelas casas lá Mas agora que eu sei que não tem nada nelas Eu nem vou ir Ó, gente Ali tem um piro Piro ou pavão Não sei a diferença Mas Ele tem umas penas atrás Será que ele dropa? Quanto de dano deu? Seis Esse arco é bom, gente Mas não dropou ele, não? É, não dropou Quer dizer, dropou item Mas não o que a gente queria, né? Ó, gente Ele tem um cavalo também Caso a gente queira um cavalo no futuro Bom saber Só que galinha Não tô vendo nenhuma É, gente Que parece o fim da ilha E mesmo assim Não vejo nenhuma Acho que a gente devia voltar pra casa mesmo Galera Já ouviu aquele termo Que às vezes que a gente procura Tá acima dos nossos olhos? Então Eu lembrei que cima de casa tem galinha Vamos ao arco Tem Dropou pena? Ah, agora dropou Peraí Quanto de vida você tem? Você tem mais que seis, né? Eu vou tentar matar essa lhama O problema é... Ah Eu quero matar uma lhama Mas tô com medo de todas me atacar Bom, eu vou atacar ela Que qualquer coisa ocorra Ah, tô me atacando Tô me atacando Era esse o meu medo Bom, mas deu nove de dano Deu mais que seis Isso é bom Ela tá vindo aqui Ela quer acabar a briga Vem tão feiosa Vem Tá em choque, né? Beleza Então aqui, ó Lá, jota das cavernas, filha Peita nóis Enfim, gente Brincadeiras à parte Basicamente Temos tudo que a gente precisa Pra enfrentar ele Então Bom, agora é arrumar os itens Dormir E ir pra batalha Gente, já que vai ser uma das nossas últimas noites Aqui antes da batalha Pensei aqui E vou fazer uma fogueira bonita Pra gente passar bem A nossa última noite aqui Bom, por enquanto também Vou guardar as ferramentas Que a gente não vai usar E bom, eu tô evitando Cozinhar carne Já que nós temos os insetos Mas hoje é uma noite especial Vamos fazer uma carninha aqui Vamos acender a nossa fogueira E essa vai ser a nossa última refeição Antes da batalha Contra o chefe dos nativos Bom, vamos comer aqui nossa carninha, né? Tomar nossa água Fazer a nossa última flecha aqui rapidão Que amanhã É o dia Da guerra Tá Antes da batalha Vim aqui em cima de novo Achamos mais uma galinha Desculpa, senhora galinha Sai, senhor urso Tem dois animais bravos com a gente ali Mas conseguimos duas penas Isso é bom Vamos partir pra lá Ó, mais uma galinha ali Vamos ter que matar agora Eu Ah, não, 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 não Gente, calma Eu preferi ter o chefe do nativo Não vocês Vocês não são o chefe do nativo Sai Meu Deus A bicha era atrás de mim Ó, eles vindo Bom, parte boa Que aqui eles não alcançam eu Eu acho Ó o camaleão Que legal Tá, demos uma volta aqui em tudo Os bichos não atacam a gente Vamos ali ver se a gente acha Mais alguma galinha Porque qualquer galinha Cada uma pena, gente É quatro flechas Então, bom Vale a pena, né? A galinha que tava aqui Pelo jeito Eu acho que hoje A Mateu, ela correu Aqui é só Só os boi selvagem Acho que aqui Não tem nada pra mim Enfim Agora temos 21 flechas E querendo ou não Qualquer flecha vai ajudar Nessa batalha Tá bom, galera É o seguinte Literalmente Não tem mais o que enrolar A gente só tem que ir lá E derrotar O chefe dos nativos Não vou mentir Tô bem tenso Vou até ter aqui Um mod de gravação Pra você poder ver Uma perspectiva melhor Caso dê tudo certo Enfim Bora lá Eu vou até parar um pouco Aqui antes Que é o seguinte Eu tava vendo aquele saio Que o chefe dos nativos dá E eu tenho uma teoria Mas eu não sei se ela é real Tipo, se ela é verdadeira Até porque eu imaginei ela aqui Então não tem como testar E minha teoria é Que se eu botar bloco Em cima de mim Aquele raio dele não pega Mas se vai funcionar Não sei Enfim, ó O trono do chefe dos nativos É bem aquele ali Se vocês perceberem Olhando daqui, ó Não tem nenhum jeito De acertar ele pelas costas Então O jeito mais fácil Vai se dando a volta E acertando ele pela frente Olha, ele já começou a atacar Ó, galera Ó, ele tá ali, ó Ó, ele tá falando alguma coisa Eu acho que eu vou Embaixo daquela árvore ali Tá Daqui a gente não consegue ver ele E se eu consigo entrar Naquela casa ali dos nativos Será que dá? Gente, eu vou tentar Entrar naquela casa Ah, eu vou Tá Vamos Corre, corre Pronto Que isso Tá Aqui o raio dele não tá atacando a gente Vamos abrir aqui Gente, ali tá o chefe dos nativos Ele tá tentando jogar o raio na gente Mas pra nossa sorte Não tá funcionando Vamos atacar as lanças nele Acertei Vamos atacar todas as lanças Pra depois a gente atacar As flechas Que isso? Meu Deus Que sorte que não acertou a gente aqui Por favor, não me mata Por favor, não me mata Tá Foi Derrotamos 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 Gente, a gente derrotou O chefe dos nativos Que sorte que a gente teve Uma estratégia muito boa Meu Deus Ó, os nativinhos Vendo buscar vingança Ó, dropou a máscara do nativo Caraca, gente Olha que da hora O trono Do chefão E ó Dropou a máscara dele E ó, gente, que legal A gente tem agora Uma máscara dos nativos E a máscara nos dá Velocidade Ó, que legal Então, se a gente quiser A gente pode ficar usando agora A máscara do nativo E a gente sempre vai ser Bem mais rápidos Sem falar que tem outra máscara Que dá resistência E por aí vai Cada máscara dá algum efeito Mas vamos lá A cada velocidade por enquanto E ó Tem uma máscara Que deixa a gente minerar mais rápido Caraca Foi uma batalha tão intensa Que já tá quase anoitecendo No jogo Mas galera Na vida Sempre vamos ter obstáculos E cada vez vai ser Um mais difícil que o outro Porém Hoje Nós fomos mais fortes A gente teve mais garra E mais vontade E a gente conseguiu Enfim É com muito orgulho Que eu posso falar pra vocês hoje Que nós derrotamos O chefe dos nativos E agora A gente finalmente Pode dar continuidade A nossa jornada Aqui no Pimalcraft Enfim Vocês nem tem noção O que tá por vir ainda Eu tô com muitas ideias Bem legais E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Porém Isso vai ficar Pra outra hora Vejo vocês amanhã Quem gostou desse vídeo Deixa o gostei Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Se você tá vendo Na estreia agora Manda o hashtag Segue lá J500k E se quiser me apoiar ainda Tem o botão aqui embaixo Do aplauso Ou do seja membro Enfim É isso Quem gostou Manda vídeo pro amigo É nóis Até amanhã E oba Tchau 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 Tchau